Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Relaxa, relaxa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Pensado na balada A galera começou a dançar E passou uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego, delícia, delícia, aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego, você vai Você dançava aqui na balada A galera começou a cantar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego, delícia, delícia, aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego, delícia, delícia, aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego, delícia, delícia, aqui você me mata Ai, eu te pego, delícia, delícia, aqui você me mata